A primeira leitura é de Isaías, capítulo 55, versículos do 10 ao 11. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 33. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecerei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas envolta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribuado em que está perto, e conforta os de espírito abatido. O Evangelho é de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor A reflexão é de São João da Cruz Orai assim De tudo o que diz respeito à oração e a exercícios de devoção, detenhamos-nos apenas nos ritos ou maneiras de rezar ensinados por Cristo Não podemos duvidar de que, quando os discípulos pediram a nosso Senhor que os ensinasse a rezar N. lhes dissesse tudo o que era necessário para serem atendidos pelo Pai Eterno cuja vontade conhecia perfeitamente Ora, Jesus apenas lhes ensinou os sete pedidos do Pai Nosso no qual está contida a expressão de todas as nossas necessidades corporais e espirituais Não lhes ensinou uma quantidade de orações e de cerimônias Pelo contrário, disse-lhes noutra ocasião que não multiplicassem as palavras ao rezar Porque o nosso Pai do Céu sabe muito bem aquilo de que temos necessidade A única coisa que nhes recomendou e fê-lo com viva insistência foi que perseverassem na oração ou seja, na recitação do Pai Nosso Porque também disse É necessário rezar sempre sem nunca desfalecer Assim, N. não nos ensinou a multiplicar os pedidos mas a tornar a fazermos muitas vezes com fervor e atenção Porque, repito Estes pedidos do Pai Nosso encerram tudo o que está de acordo com a vontade de Deus e tudo o que nos é útil Por isso, quando o Mestre Divino por três vezes se dirigiu ao Pai Eterno em todas elas repetiu as mesmas palavras do Pai Nosso como reportam os evangelistas Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba faça-se a Tua vontade Quanto aos ritos que devemos seguir na oração Cristo deu-nos apenas dois ou entrar no quarto mais secreto e aí, longe de todo o ruído e com toda a liberdade rezar com um coração puro e despreocupado ou procurar locais somitários como ele próprio fazia para orar nas horas mais favoráveis e silenciosas da noite e aí e aí Amém.